Tá piscando, tá gravando, salve salve, boa tarde, boa tarde, vamos, Hornet, 3 polegadas, aço carbono, vamos dar um rolê nela O maço é normal por causa da pintura A gente comprou cerveja? Tem cerveja aí? Salve gatinho, salve rapaziada Ganha, hein? Escapamento solgando Não tem abafador E não tem... Tô bem aqui, velho E não tem abafador 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 Merda 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 Uma foda mesmo Tá aqui o parelho Porra, o cara não me fala que tem alarme, tio É, vou fazer o que? Eu vou ficar ali esperando Não posso, né, mano? Fecha, rapaziada Obrigado, obrigado Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau